Deus não predestina pessoas, ele não predestina quem vai ser salvo e quem vai se perder. Ele predestina o tipo de caráter que os salvos terão. Eu queria começar aqui lendo para você, mencionando, na verdade, que Deus precisa purificar-nos, Deus precisa nos aperfeiçoar, porque a imagem dele, original, foi corrompida em nós. Ou seja, nós éramos a imagem e semelhança de Deus, de uma forma plena, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27. Só que esta imagem foi corrompida, nós somos ainda a imagem e semelhança de Deus, mas não como antes. Então Deus, através do plano de salvação, através das provações que surgem na nossa vida, Deus quer nos restaurar. Nos restaurar de que forma? Para nos parecermos mais com Cristo. Isso está em Romanos, capítulo 8, verso 29. Esse é um texto importante de você analisar e entendê-lo. Diz assim, ó. Por quanto aos que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você percebe nesse texto que Deus não predestina pessoas. Ele não predestina quem vai ser salvo e quem vai se perder. Ele predestina o tipo de caráter que os salvos terão. E qual é o tipo de caráter? Olha o texto. Os predestinou para, não para perdição ou salvação, para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, Deus quer nos restaurar de modo que pareçamos cada vez mais com Cristo. E esse texto não é uma defesa da dupla predestinação, como pensam nossos irmãos calvinistas. Porque o texto não fala de predestinar pessoas, fala de predestinar caráter. E Deus predestina, predetermina, que aqueles que aceitarem a Cristo como salvador e passarem pelo novo nascimento, que eles passem agora pela santificação, que é o parecer-se cada vez mais com Jesus Cristo. E por que Deus quer que isso aconteça? Óbvio, para que nós possamos ser transformados a fim de nos parecermos, não só com o Salvador, mas termos a condição edênica que os nossos primeiros pais tinham. Mas aqui cabe uma observação. A santificação, que é ser parecido com Jesus a cada dia, é ser transformado, ela é uma universidade da qual nós não obtemos diploma nessa vida. Você não chegará a um estado de impecabilidade. Por quê? Porque mesmo que na conversão nós sejamos libertos do poder do pecado, ou seja, não somos mais escravos dele, nós não somos libertos da presença do pecado. A natureza pecaminosa continua em nós e continua no mundo onde nós moramos. Então, estando na presença do pecado e tendo uma natureza interna propensa para o pecado, nós vamos cometer erros, nós vamos pecar. Só que como pessoas salvas pela graça e que estão sendo transformadas à imagem de Cristo, nós não seremos os pecadeiros que fazem do pecado um estilo de vida. Vamos errar? É claro. Não existe nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça que possa dizer assim, aquele é pecador e eu não. Quem faz isso é um hipócrita. É até mentiroso de acordo com a Bíblia. Em 1 João 1,8, o apóstolo diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Ele diz que a verdade não está nele. Então, lembre-se, a santificação é um processo que levará a vida toda. E a escola, a universidade na qual nós receberemos um diploma de perfeição será a escola chamada glorificação. Esta é a última etapa da transformação da natureza humana. Quando Cristo voltar, ele vai glorificar os justos. Ou seja, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, ele vai tanto ressuscitar os mortos quanto transformar os vivos. E aí vai glorificá-los. Ou seja, vai transformar o corpo corrupto, a mente corrupta, a natureza corrupta, em algo perfeito, como originalmente havia sido criado por Deus no Jardim do Éden. Então, isso é importante você ter em mente para você não correr o risco de compreender de forma distorcida a santificação bíblica. E a santificação, ou seja, a transformação e a restauração que Deus faz em nós, além de nos tornar pessoas melhores, mais saudáveis, mais pacíficas, né? Que vivem mais em paz consigo mesmas e com a vida, Deus quer usar essa nossa transformação para a evangelização. Sim, Deus quer que ao você e eu sermos transformados a cada dia à imagem de Cristo, nós possamos refletir este caráter de Cristo e iluminar a vida de outras pessoas. Então, também aqui é um propósito evangelístico, porque Deus não quer salvar só você, Ele quer salvar todos, o máximo de pessoas que aceitarem a salvação, né? E aí em Mateus 5,16, vemos exatamente isso. E aprendemos que as obras, mesmo não sendo um meio de salvação e jamais o poderão ser, elas vão fazer parte do coração regenerado, da vida regenerada, né? E Mateus 5,16 diz assim, Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Você percebe? As obras não são um meio de salvação, nunca foram e nunca o serão. Do Antigo até o Novo Testamento, sempre houve só um plano de salvação. A salvação é pela graça de Deus, pela fé no sangue do Cordeiro. E Cristo, de acordo com João 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, as obras são o resultado da atuação do Espírito Santo. É o resultado do novo nascimento, mencionado por Jesus em João 13. Nascer da água e do Espírito, é ser batizado, é ser transformado pelo Espírito, é nascer de cima, é ser transformado, para que você possa seguir a sua jornada de transformação. E veja, as nossas boas obras não é para nos glorificar. Aqui é claro o texto, que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se as suas boas obras glorificam você e não a Deus, está errado. As pessoas têm que perceberem em você a luz de Cristo e com isso glorificarem a Deus, se aproximarem de Deus. Então, você por meio da sua vida, você exalta a si mesmo ou você reflete a luz de Cristo e exalta a Deus? Para que as pessoas vejam o seguinte, olha, se Deus transformou esta pessoa e tornou-a melhor, Deus pode fazer a mesma coisa por mim. Então, faça essa autoanálise, porque neste processo de Deus restaurarmos a imagem de Cristo, ele também tem um propósito evangelístico, nos usar para estimular outras pessoas a se aproximarem de Deus e também serem preparadas para a volta de Jesus. Não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso, porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz este estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também, curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo meu parceiro, a minha parceira evangelística. Ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu clube do livro. Eu criei um clube do livro, em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de coube, que era um pedagogo. No ciclo de coube, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o clube do livro. Você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o ato da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem.